E aí pessoal, chique na bota, onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Pois é, quero agradecer aí aos nossos parceiros que sempre nos mandam links, curiosidades aí de sites da internet. Antes de mais nada, agradecendo a Santíssima Trindade, a Nossa Senhora, onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Forte abraço a todos, com o apoio do Ateliê Denise Reborn, onde o sonho de se ter uma boneca personalizada pode se tornar realidade. Acesse pelo Google www.teliadeniserreborn.com.br Pois é, segundo foi falado aí, que o ex-presidente Lula recebeu um terço que afirmavam ser que o Papa Francisco teria mandado para ele na cadeia. Só que aí tem uma outra notícia, eu recebi, agradeço o Snobinha que me mandou pelo WhatsApp, só que eu tentei recuperar a informação aí, não deu para recuperar direito, eu gostaria de citar quem foi que falou isso, mas infelizmente eu não vou ter como ver agora aqui. Mas não sei se é um cardeal, sei que alguém aí, talvez ligado ao Vaticano, não tenho certeza, afirmou que não é bem isso e tal coisa, né gente? Bom, ele recebeu, o importante que recebeu, né? Agora, essa outra informação aí deixou a gente um pouco confuso. Eu vou para o próximo assunto especial, volto já. Eu vou para o próximo assunto.